Oi gente, estamos aqui chegando em Everett com o meu Lorenzo, meu amorzinho, meu amorzinho, meu amorzinho, meu amorzão, o Rodrigo, estamos aqui ó. Fala galera, Everett, estamos relembrando os velhos tempos de América, a famosa Broadway. Opa, saúde, amorzinho, essa é a famosa Broadway de Everett, passei muito aqui, já trabalhava por aqui. Muito bacana poder voltar aqui em Boston com a minha esposa, meu filho, relembrar coisas que eu passei aqui a... Exatamente, eu saí daqui em 2005, hoje é 2017, né? Então 12 anos atrás, eu poder voltar com a minha família aqui e com o meu filho e relembrar tudo que eu passei aqui antigamente é muito bom. É uma sensação de... é quase a mesma sensação da gente estar voltando para o país da gente no Brasil quando a gente chega de volta. Que aqui foi o primeiro local que eu passei, que eu cheguei, depois que eu saí do Brasil, o primeiro local que eu pisei fora do Brasil foi aqui, em Boston. E exatamente aqui em Everett, é onde eu fiquei morando por muitos anos, eu morei aqui 5 anos nesse local. E... é muito bom, né? É uma sensação que não tem como explicar, entendeu? Muito bacana. Aqui é a Fire Stage, eu morava logo ali na frente, vou mostrar para vocês. Já comprei muito remédio aqui, ó. Esse Wright ID aí, ó. Remédio para dor de cabeça, para tudo quanto tu ar. Passava mal, eu comprava ali. Esse Everett Bank, do lado direito aí, na frente. É onde eu fazia os depósitos para o meu primo, quando eu trabalhava para ele. Aqui na frente, do meu lado esquerdo, está um restaurante brasileiro, é uma churrascaria. Chama Brasa Grill. Daquele lado esquerdo, lá na frente. Daquele lado esquerdo, lá na frente. Vou poder mostrar a minha esposa também, da onde eu vivi um bocado, né? É um sonho. É um lugarzinho bem tranquilo, olha para você ver. E muito movimentado. Logo, logo, eu vou estar mostrando para vocês aí também, o restaurante do meu primo brasileiro, aqui em Everett. Aqui, geralmente, é onde tem a padaria brasileira, do lado esquerdo aqui. Tem um restaurante brasileiro, tem padaria. Aqui é a broda aí, subindo direto. Exatamente ali naquele prédio azul, é a prefeitura de Everett. Se eu não estou enganado. Vou passar ali agora, eu acho que eu já vou reconhecer. A raiz Q está mais para cima. É a escola de ensino médio, de Everett. Aí, ó, transporte público, os ônibus, é bem diferente. Essa aqui chama, essa rota aqui de Everett, chama 99. É a broda aí. Rota 99. Ela vai daqui lá na rota 1. Family Dollar, tudo em 1 dólar aqui do lado esquerdo. As coisas muito baratas. É esse prédio aqui, azul aqui, ó. É o prédio que eu falei com vocês. Que é a prefeitura, realmente aí, ó. É a prefeitura de Everett. Então, alguma coisa eu já lembro. Aqui, Dunk Donuts. Eu morava exatamente depois desse sinal aí, na esquerda aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tem um açougue na esquina. Essa rua chama Rosma Street. Não essa, lá na frente. A minha fisioterapia, quando eu quebrei meu ombro aqui, em bosto, era exatamente nesse car park entrando aqui, ó. Onde está esse Lexus Braco aqui, ó. É onde eu fazia minha fisioterapia. Aqui dentro. Essa rua é a que eu morava. É a rua do Maquinos Açougue. A esquerda aqui, ó. A esquerda aqui é a rua do Maquinos, é onde eu morava. É a Rosma Street. Aqui é onde eu morei, mas o Renato, por muitos anos, um amigo meu. Se ele ver esse vídeo aí, ele vai ver, vai lembrar. Olha que show. E é mais para frente ali. Descendo a Broadway. É a loja de um dos meus primos. É o Signs2Go4. Aqui ele faz pilotagem de van.